Quero dizer ao povo de Sergipe que curtiram o São João e o São Pedro como se não houvesse amanhã Pareciam que estavam tudo algemado dentro de suas casas E soltaram assim do nada, tudo capete, virado na casa em mira galopeira É aquela coisa que eu sempre digo, curtir é bom agora o mês todo, rapaz Aí agora tão, Belinho, me acuda, me ajude Aí o que é que o governador vai fazer pra vocês? Repare bem o que eu vou fazer agora, vou ajudar todo mundo Vou lançar o kit Cura Ressaca juntamente com a NASA, Secretaria de Saúde e a equipe Rocket decolando na velocidade da luz Esse kit é uma espécie de balaio que dentro dele vai conter dois epoclés sabor abacaxi Uma coquilatra, três guedoreides, uma banda de uma melancia, três talos de coentro com pinhão Duas cabeças de alho, meio litro de mel, 500 ml de caldo de cana, quatro miojos sabor galinha de capoeira Meia buchada de carneiro, uma rolinha fogo pagô e três chachês de cidreira com artelã miúdo e um CD de Padre Zezinho Ao vivo na vaquejada de Porta Folha Que é pra curar e abençoar vocês e sua família